O edital vai selecionar 60 projetos com valor individual de 20 mil. Os projetos são destinados à formação em produção artístico-cultural de forma gratuita para a população em formatos de oficinas, ciclo de palestras, cursos, encontros de formação artística, vivências, workshops e colóquios, e devem possuir no mínimo duas turmas por projeto. O presidente do Com Cultura, Tenório Telles, ressaltou que é uma ação de alcance social, pois beneficiará artistas e a população de várias zonas da cidade. A Prefeitura de Manaus, por meio desse edital, ela cumpre o seu papel de fomentar todos os segmentos da economia. A cultura é um segmento importante da economia porque gera renda, gera oportunidade e o mais importante, contribui para o enriquecimento cultural da nossa cidade, contribui para melhorar espiritualmente a vida das pessoas. A atriz e produtora Bita Catão foi uma das contempladas no último edital divulgado com o projeto Conhecendo o Audiovisual, que foi realizado no bairro do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ela destaca que a iniciativa valoriza e transforma a vida de jovens artistas que vivem na periferia. Eu sou muito grata com a cultura de Manaus, Prefeitura de Manaus, de Manaus Cult, por ter essa visão pela periferia. Sai um pouco da área central. A periferia é uma classe que é esquecida por muitos, principalmente na parte da cultura. É difícil levar a cultura para a periferia se você não tiver um bom projeto. E eu creio que o meu foi muito bom. Que inclusive hoje em dia as crianças já trabalham ganhando o seu próprio cachê. O documentarista Heraldo Daniel Moraes acrescenta que incentivos municipais como esse são um salto para o fomento do Circuito Artístico-Cultural de Manaus. Editais e ações assim fazem que a Roda da Cultura funcione realmente para quem precisa. Essa inclusão social nos bairros, nas zonas ribeirinhas, isso é muito importante para a cultura mesmo. As inscrições para o edital Manaus Faz Cultura 2022 iniciam no dia 18 de agosto e seguem até o dia 2 de outubro por meio do site concultura.manaus.am.gov.br.